estraçalhar tudo que for possível para daqui a alguns anos quando não tiver mais nada alguém vai lá e recupera de novo, tenta não recuperar, mas tenta levantar de novo para daqui a alguns outros anos eles voltarem para fazer o devoramento que sempre vem fazendo ao longo dos anos e parte da população cai aí num golpe até baixo demais é um tal de bolsa isso, auxílio aquilo, auxílio dali, bolsa daqui hoje parece que tem uns dois benefícios que eu estou vendo muito falar nas ruas não sei se é dois ou é três benefícios o governo e o povo está feliz infelizmente é um povo mais desavisado mais inocente e não tem nem estudo escolar eu não acredito em estudo escolar acredito muito nisso eu acho que é mais uma isso aí é mais algo mafioso porque na vida você vai usar você aprende no básico vou fazer uma faculdade você vai usar o básico da faculdade você vai usar o básico de tudo a prática é completamente diferente do que você aprende ali na teoria acho que ali é mais para sempre foi uma doutrinação a fazer as pessoas vamos lá o que a escola já ensina para uma pessoa não tem educação financeira eles te ensinam que você tem que estudar para ser alguém na vida ter uma carteira assinada ai ai mal sabe as pessoas que os milionários não tem estudo a maioria dos milionários não tem esse estudo porque se eles fossem estudar eles não seriam milionários eu vou ficando por aqui deixe ai sua opinião seu comentário não estou incentivando ninguém a abandonar a escola abandonar estudo né gente só estou querendo mostrar um outro lado da verdade que muita gente não sabe não tem